Pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor D'Amato e hoje eu vou resolver os exercícios do PET do primeiro ano, volume 1, semana 4. D'Amato, qual o assunto? Movimento retilíneo uniforme. Antes da gente começar a resolução, vou pedir a todos, se inscrevam no nosso canal Escola Online e dão like nessa aula. Bora lá, pessoal! Pessoal, atividade 1. Um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve uma velocidade constante numa estrada retilínea e plana. Ele demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade do caminhão em quilômetros por hora, para ficar fácil a visualização. Olha o esqueminha que tem para vocês aqui. Então, o caminhão, ele tem um comprimento de 20 metros, ele vai atravessar uma ponte que tem uma extensão de 180 metros. D'Amato, para o caminhão conseguir percorrer essa ponte, atravessá-la totalmente, o que tem que acontecer? A traseira do caminhão tem que coincidir com o final da ponte. Para a traseira do caminhão coincidir com o final da ponte, tem que andar 20 metros mais 180 metros. Então, o deslocamento total tem que ser 200 metros. Quanto tempo que eu gasto para isso? 10 segundos. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Meu deslocamento, 200. Tempo, 10 segundos. 200 dividido por 10, 20. 20 o quê? Metros por segundo. Por quê? O deslocamento estava em metros e o tempo em segundos. Então, a velocidade foi 20 metros por segundo. Porém, o exercício pediu em quilômetros por hora. Como que eu passo a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. 20 vezes 3,6 dá uma velocidade média de 72 quilômetros por hora. D'Amato, se tivesse em quilômetros por hora para passar para metros por segundo, iria dividir por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Atividade 2. Uma locomotiva de 30 metros de comprimento move-se com a velocidade de 72 quilômetros por hora. Em uma linha férrea paralela à de um trem de passageiros, que possui 220 metros de comprimento e move-se com a velocidade de 10 metros por segundo. Ambos os trens movem-se no mesmo sentido. Então, pessoal, para facilitar a nossa visualização, coloquei um esqueminha para vocês. O trem, nesse menor, ele tem um tamanho de 30 metros e uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Esse trem maior, ele tem um tamanho de 220 metros e uma velocidade de 10 metros por segundo. Ô, Damato, beleza. Então, nós já temos aqui a representação. Letra A. Calcule o intervalo de tempo na ultrapassagem, isto é, quanto tempo um trem mais veloz gasta para passar totalmente o trem mais lento. O trem de trás, ele vai ultrapassar o trem da frente, tá? Ô, Damato, por que o trem de trás vai ultrapassar o trem da frente? A velocidade do trem de trás é maior do que a velocidade do trem da frente. Damato, a velocidade do trem de trás é 72 quilômetros por hora. O da frente é 10 metros por segundo. Como que eu passo quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. 72 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, o trem de trás, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo e o trem da frente uma velocidade de 10 metros por segundo. O trem de trás, ele está mais veloz do que o trem da frente. Ele vai ultrapassar. Damato, o que significa o trem de trás ultrapassar o trem da frente? A traseira desse trem vai coincidir com a frente desse outro trem. Concorda comigo? Para ocorrer a ultrapassagem, a traseira desse trem coincide com a frente desse outro trem. Então, para essa traseira coincidir com essa frente, qual que é o deslocamento que ele sofreu? Ele teve que andar 30 metros mais 220. Então, o deslocamento aí foi de quanto? 250 metros. Tranquilo? Nós já falamos que a velocidade do trem 1 é 72 quilômetros por hora. Para passar para metros por segundo, divide por 3,6. 20 metros por segundo. Do trem 2, vale 10 metros por segundo. O Damato, então, o trem de trás, para ele ultrapassar o trem da frente, eu considerei que ele andou 250 metros. Beleza? Para isso, pessoal, o que eu fiz? Eu considerei que o trem da frente estivesse parado e só o trem de trás está movimentando. Porque, na realidade, os dois trens estão se movimentando. Então, o deslocamento real, ele é muito maior do que 250 metros. Tranquilo, todo mundo? Para ocorrer a ultrapassagem, aqui, o que nós fizemos? Nós consideramos o trem da frente parado e só o trem de trás se movimentando. Se só o trem de trás está se movimentando, ele deslocou 250 metros. É um deslocamento relativo. Se é um deslocamento relativo, nós temos que utilizar o quê? A velocidade relativa. Os dois trens estão no mesmo sentido. Como que eu determino a velocidade relativa? Através da diferença das velocidades. Diferença maior, menos a menor. A maior vale 20. A menor, 10. 20 menos 10. A velocidade relativa foi de quanto? 10 metros por segundo. Eu sei que velocidade é o deslocamento pelo tempo. Qual foi a velocidade relativa? 10. Qual foi o deslocamento relativo? 250. Então, no lugar do Vm vale 10. O delta S é 250. Vou calcular o tempo de ultrapassagem. Delta T está dividindo, passa multiplicando. 10 delta T é igual a 250. O 10 está multiplicando, passa dividindo. O meu tempo de ultrapassagem é 25 segundos. Tranquilo, todo mundo? Beleza. Letra B. Calcule a distância percorrida por cada trem. Então, pessoal, agora eu vou aplicar a equação de velocidade para cada trem de maneira individualizada. Então, velocidade 1. É o deslocamento 1 pelo tempo 1. Qual que é a velocidade do 1? 72 quilômetros por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Qual que é o tempo para ele ultrapassar? 25 segundos. Nós calculamos anteriormente. Agora eu vou calcular o deslocamento real. Qual que foi o deslocamento real? 25 está dividindo, passa multiplicando. Então, 25 vezes 20, ou 20 vezes 25, que é a mesma coisa, vale 500 metros. Tranquilo? Eu, provando para vocês que o deslocamento que nós havíamos falado anteriormente era um deslocamento relativo. Nós consideramos o trem da frente parado e só o trem de trás se movimentando. Mas, na verdade, o deslocamento real do trem 1 é de 500 metros. Tranquilo, todo mundo, pessoal? Esse trem 1 é o trem que está atrás. E do trem 2? Velocidade 2 é o deslocamento 2 pelo tempo 2. Velocidade 2 é 10. Qual que é o tempo de ultrapassagem? 25. Quero determinar o deslocamento 2. O deslocamento 2, então como que eu vou determinar? O 25 está dividindo, passa multiplicando. 10 vezes 25. O deslocamento 2, 250 metros. É um deslocamento real. Tranquilo, todo mundo? Beleza. Bora lá. Vamos continuar. Atividade 3. Dois automóveis fazem uma mesma viagem de 360 quilômetros entre duas cidades. O automóvel A demora duas horas a menos que o automóvel B para terminar a viagem. Se o B mantém uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora, qual a velocidade média do automóvel A nessa viagem? Primeira coisa. Automóvel B, o que é velocidade? É o deslocamento pelo tempo. Damato, a velocidade do B é 60 quilômetros por hora. O deslocamento, 360. Eu vou determinar o tempo B. Está dividindo, passa multiplicando. 60 ΔTB igual 360. O 60 está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo B, 360 sobre 60, 6 horas. O automóvel A, ele gasta duas horas a menos. Se o B gasta seis horas, o A gasta quanto, pessoal? Quatro horas. Então, velocidade do A. Deslocamento pelo tempo. Qual que é o deslocamento que ele vai sofrer? 360 quilômetros, que é a distância entre as cidades. Qual que é o tempo que ele gasta? Duas horas a menos. Quatro horas. 360 sobre quatro, que vai dar quanto pra gente? 90 quilômetros por hora. Tranquilo, todo mundo? Beleza, Damato. Atividade 4. Dois ciclistas, João e Pedro, fazem um percurso retilíneo em uma pista de corrida. João, com velocidade de 36 quilômetros por hora. E Pedro, 54 quilômetros por hora. Se João gasta dois minutos a mais que Pedro, qual o comprimento da pista? Pessoal, primeira coisa. João, ele gasta dois minutos a mais. Esse minutos aqui, pessoal, eu vou jogar pra segundos. E as velocidades de quilômetros por hora, eu vou jogar pra metros por segundo. Eu vou padronizar. Então, é importante pra gente. Se o tempo tá em segundos, é interessante a velocidade vir em quê? Em quê? Metos por segundo. Se o tempo estiver em hora, a velocidade interessante, ela vir em quê? Quilômetros por hora. Então, o João, ele gasta dois minutos a mais que o Pedro. Então, é o tempo de Pedro mais dois minutos. Dois minutos é a mesma coisa que o quê? 120 segundos. Tranquilo? Um minuto e 60 segundos. Dois minutos, 120 segundos. Então, o tempo do João é o tempo de Pedro mais 120 segundos. É dois minutos a mais, 120 segundos a mais. O Damato, vamos pensar só no João primeiro. Então, a velocidade do João é o deslocamento pelo tempo do João. Qual que é a velocidade do João? 36 quilômetros por hora. Pra passar pra metros por segundo, quilômetros por hora pra metros por segundo, divide por 3,6. Então, a velocidade do João, 10 metros por segundo. Então, vou substituir. Velocidade 10. Deslocamento pelo tempo. O tempo de João multiplicado por 10 é igual a ΔS. Tempo de João é o ΔS sobre 10. Beleza. Vamos determinar agora do Pedro. O que é a velocidade do Pedro? É o deslocamento pelo tempo do Pedro. Damato, a velocidade do Pedro é 54 quilômetros por hora. Vou passar pra metros por segundo. Divide por 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. Já que eu tenho agora a velocidade em metros por segundo, eu vou substituir. Então, 15 é igual a ΔS dividido pelo tempo do Pedro. O tempo do Pedro tá dividindo, passa multiplicando, né, pessoal? Então, vai ficar 15TP é igual a ΔS. O tempo do Pedro é ΔS sobre 15. Ótimo. Damato, vamos substituir na equação? Vamos. Tempo do João é o tempo do Pedro mais 120 segundos. Tempo do João, ΔS sobre 10. Tá aqui embaixo. Nós calculamos. Tempo do Pedro, ΔS sobre 15. Substituímos. O Damato, soma de fração. O que nós temos que fazer? Tirar o mínimo. Entre 10 e 15 vai dar quanto? 30. Então, eu vou tirar o mínimo aqui dos dois lados da igualdade. 30. 30 dividido por 10, 3, vezes ΔS, 3ΔS. 30 dividido por 15, 2, vezes ΔS, 2ΔS. 30 dividido, quando não tem nada, é 1. 30 dividido por 1, 30, vezes 120, 3.600. Quando eu tiro o mínimo dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar o denominador. Ah, beleza. Então, ficou 3ΔS é igual a 2ΔS mais 3.600. ΔS tá positivo, vem pra cá negativo. 3ΔS menos 2ΔS é igual a 3.600. ΔS, 3.600 metros. Então, pessoal, dica. Se o tempo estiver em segundos, velocidade metros por segundo. Se o tempo estiver em hora, velocidade quilômetros por hora. Nós temos que padronizar. Eu não posso entrar com a velocidade quilômetros por hora e o tempo em minutos. Tranquilo, todo mundo? Beleza, Damato. Atividade 5. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade escalar média da carreta no percurso. Pessoal, a mesma coisa da atividade 1. Mesma coisa. Então, vamos imaginar que aqui seja uma carreta com tamanho de 20 metros e aqui a ponte com tamanho de 180 metros. Para ocorrer o percurso total, para que a carreta consiga atravessar essa ponte de maneira total, o que tem que acontecer? A traseira da carreta tem que coincidir com o final da ponte. Para a traseira da carreta chegar aqui no final da ponte, ela tem que andar quanto? 20 metros mais 180 metros. Então, deslocamento de 200 metros. Em quanto tempo, pessoal? 10 segundos. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Deslocamento em 200, tempo 10, 200 dividido por 10, vai dar 20 metros por segundo. Deslocamento em metros, tempo em segundos, a velocidade é metros por segundo. E a resposta ele pediu para a gente aqui, velocidade escalar média da carreta. Já encontramos 20 metros por segundo. Tranquilo, todo mundo? Beleza. Damato, com isso, nós finalizamos todos os exercícios aí da semana 4 do primeiro ano e gostaríamos de pedir para todos se inscreverem no nosso canal Escola Online e dão like nessa aula. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!